Olá, a TV Antares apresenta a partir de hoje o programa Sob Outro Olhar, toda terça às 17h30, com reprise aos sábados às 11h. Sob Outro Olhar, revela um olhar que quase ninguém vê, um olho mágico, um olho no olho, um olhar cultural, um olhar que só você vê. O nosso programa tem seis quadros. O quadro Eu Vejo Assim retrata o pensamento que vem das ruas. O quadro Teatro Invisível, homenageia o pai do Teatro do Oprimido, Augusto Boal, e mostra as situações do cotidiano. O olhar que quase ninguém vê, traz matérias interessantes sobre o tema do dia. A conversa vai fluir de forma diferente no quadro Olho no Olho. Já no quadro Meu Olhar Cultural, vamos apresentar a Força da Arte Piauíense. As curiosidades serão mostradas através do olho mágico. Hoje vamos falar sobre Mulher no Poder. Para debater o tema, vamos conversar com nossas convidadas. Tânia Mendes, Tânia é pedagoga, é estudante de direito, militante dos movimentos sociais desde adolescente, com sua maior atuação no movimento feminista. E hoje é conselheira tutelar. Margareth Coelho, advogada, militante, deputada estadual, criou os projetos de lei que fundaram a Coordenadoria Estadual de Políticas para as Mulheres e a Procuradoria Especial da Mulher. Ela é a primeira mulher vice-governadora do Estado do Piauí. Assunção Aguiar, coordenadora e vocalista do grupo afrocultural Coisa de Negro, filha de Nanando, candomblé, defensora das mulheres, dos jovens e das comunidades quilombolas. Naira Moura, pedagoga, coordenadora de polos e logísticas da UESP. Ela também é ex-variadora de Campinas do Piauí. Todas são mulheres poderosíssimas. Vamos curtir também o som da banda Teregrube. Nós, mulheres, somos mais de 52% da população brasileira, com 46% no mercado de trabalho. E também somos 37% chefes de família e a maioria na educação. diante desses dados, para nós, mulheres, o que é o poder? A gente vai conversar, mas antes nós vamos chamar a Nayara Fabrícia, que está nas ruas, com o quadro Eu Vejo Assim. Agora nós estamos aqui na Praça da Bandeira e eu quero saber da Ceiça, se você acha natural as mulheres assumindo o poder? Acho. Por que, Ceiça? Ah, porque o homem trabalha, mas a mulher trabalha muito mais. Tem mulher que está preparada, mas tem outras que não está. Tem outras que é muito arrogante e não tem como estar preparada, não. Estamos sim, porque eu sou uma, né? Eu sou microempreendedora, eu tomo de conta da minha lojinha, tenho meus filhos que tomam de conta de casa. Então nós estamos preparados igual os homens, por que não? Nós temos que quebrar esse tabu e botar tudo para cima, né? As mulheres hoje estão operando máquinas, estão todas nas indústrias, estão todos fazendo de tudo. Aqui mesmo na praça você vê muitas pessoas trabalhando, mulheres e vocês estão de parabéns. Eu apoio isso e continuo apoiando e sempre vou apoiar. Assim como os homens, as mulheres têm total condição de ocupar qualquer cargo. Não vejo nenhuma disparidade em relação a sexo e o fato de alguém poder ocupar um cargo de chefia por conta de simplesmente ser de outro sexo. Não é que eu quero chamar a sarginha para o meu lado, mas a mulher é competente em tudo que ela se mete, que se ela vai à frente, ela é competente em tudo que ela se entra. Tem alguma mulher assim que você admira, que está no poder? Admiro as professoras. A minha esposa, sou casada, ela faz tudo, ela toma de conta do seu filho, do nosso filho, aliás, e da casa, cuida de tudo. Trabalho, sou dona de casa, sou mãe, sou avó, sou tudo, sou microempreendedora, 12 anos aí, comecei como sacoleira, hoje eu estou registrada e tudo. Tânia, em tese, nós mulheres temos todas as condições de assumir o poder, mas nós somos maioria em quase tudo, mas por que não conseguimos? A mulher, desde o tempo selvagem, a gente era tratada, era de igual para igual, porque todos tinham tudo em comum, ninguém era de ninguém, todos exerciam as funções dentro da sociedade, e que ninguém tinha poder, eram os poderes iguais. Com o surgimento da propriedade privada, o homem fechou a cerca e coisificou a mulher, botou a mulher, tratou a mulher também como coisa, assim como é o animal, assim como é os animais e as propriedades da fazenda. A partir dali, a mulher começou a sempre só servir, a ser o segundo sujeito. E a sociedade, e ao longo do tempo, isso nunca mudou, porque ela sempre ficou atrás, sem informação, já que era impedida, porque hoje o que se vê é que a mulher está no espaço público, mas não deixa aquela situação dela do privado. Ela leva para o público o que ela enfrenta no privado. Então, a gente vê isso em várias profissões. E isso inibe, aonde quer que ela esteja, o espaço que ela esteja, ela sofre igualmente a mesma pressão. Então, se ela está em casa, ela sofre pressão da família, de que ela deve se dedicar ao lar, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos filhos. E quando ela está no espaço público, e é igualmente, porque ela não tem esse espaço respeitado, nem de partido, nem na religião, nem em qualquer espaço público que possa imaginar, a mulher é sempre tida como... Ela é inferiorizada. Apesar de toda a capacidade que nós temos, ela é sempre inferiorizada. Por conta disso. E aí isso inibe. Aí tem as questões que as pessoas falam, que a mulher, ela está no espaço público, e isso vai descaracterizar, vai perder aquela maternidade, vai perder aquela afetividade que tinha com a família. E aí, por isso, ela tem, ela vai, são muitas as mulheres que deixam de exercer plenamente sua função por conta do preconceito mesmo. Ela está lá, mas a gente faz só de conta. A gente vê as mulheres nas Forças Armadas, mas a gente não tem ideia do que elas possam passar lá. Nas Forças Armadas, na Polícia, a gente não tem ideia do que elas passam lá. Apesar de ir para fora, aparece o que diz que nós tivemos um grande avanço. E as mulheres têm medo mesmo do poder por conta disso, porque elas têm muita pressão lá fora. E nós somos vigiadas, sempre vigiadas, desde quando nascemos, nós somos monitoradas, até no nosso sentar, no nosso sorrir, nas nossas vestimentas, a gente é monitorada. E isso não é diferente no espaço público. E essa história é reforçada desde o início, né? Desde o nascimento. Não é contada a história da sociedade matriarcal, que as mulheres dominavam, que não havia essa disputa. Mas veja, essa dominação a que você se refere, essa é que a Nária falou, era uma dominação doméstica. O matriarcado era no espaço doméstico, no espaço público era muito pequeno. Esse espaço foi cada vez mais fechando. Homem público é um sujeito honorável, é um sujeito respeitável, é um homem importante. Uma mulher pública é uma louca que largou o lar, que largou a casa, que não cuida dos filhos, que se expõe, né? E que expõe a família também. Então, esse estereótipo que veio sendo construído, essa questão da dominação do gênero, se há um forte que domina, há um frágil que é oprimido. Homem não chora, porque os homens são fortes. Quem chora são as mulheres, esses seres frágeis. Quando, no entanto, o que faz chorar é a vida. O cotidiano da vida que faz chorar não é a questão do sexo. Então, os espaços vieram se fechando para a mulher na questão do poder. E parece que o que nós temos foi dado, que nós não temos a capacidade de conquistar. Se você observa hoje, como a gente falava pouco, né? Somos maioria do eleitorado, como você falou, somos maioria do eleitorado, somos maioria do mercado de trabalho. Um terço dos lares são mantidos por mulheres. Nós temos 30% de vagas para candidaturas. Nós temos 10% de financiamento para as campanhas. Nós temos 10% do tempo de antena na TV. Então, se chega um ET aqui, a Assunção vai pensar que nós vivemos, as mulheres brasileiras vivem no melhor dos mundos. Quando chega na Câmara, quando chega nas assembleias legislativas, quando chega na Câmara Municipal, leva um susto. Nós somos menos que 10% ali. Então, o que acontece? É que mulher não vota em mulher? É que mulher tem medo do poder? Ou é o poder que tem medo da mulher? Eu acho que o poder tem medo da mulher, porque o poder é masculino. E o masculino, ele acha que obrigação, obrigatoriamente, ele tem que se antagonizar com a mulher. Por isso é o que o nome do quadro, eu acho que ficou perfeito. Sobre outro olhar, o homem, ele é criado com mais agressividade, não é, Assunção? Você pode observar como é a educação do menino e a menina princesinha. Quando fala em princesa, eu fico triste, porque a ideia de fragilidade é submissão. Histórias de contos de fases só remetem a isso, para a mulher. Com certeza. Primeiro dizer que esse é um espaço, falando desse empoderamento da mulher, é um espaço que é muito bem-vindo. Estava na hora da TV Piauiense estar conquistando esse espaço. Espaço de poder. O poder, como bem disse, a nossa vice-governadora, a mulher empoderada, porque aí nós precisamos estar dizendo isso, reafirmar isso toda hora. Olha que loucura, Norma. Por que isso? Porque o poder é masculino. E isso nós precisamos fazer com que os homens compreendam que o mundo é um mundo feminino. Nós precisamos estar, de fato, em todos os espaços, mas com espaços empoderadas. Naira, você é jovem e tem filhos. Assim, a maternidade, é importante falar isso para as outras mulheres. Muita mulher deixa de estudar por causa da maternidade, deixa de trabalhar, deixa de acontecer por causa da maternidade. Bem, em tese, a maternidade não deveria atrapalhar em nada. A mulher no mercado de trabalho, na política, no poder. Mas, assim, na prática, nós sabemos que depende muito do contexto social, do contexto familiar, do apoio. E depende também da fase da maternidade. Obviamente que filhos pequenos requer mais um jogo de cintura, requer mais cuidado. Mas é claro que o homem precisa também assumir o seu papel. É crucial que o homem assuma o seu papel como pai e dividir essas responsabilidades com a mãe, com a genitora. Eles falam muito, eu estou lhe ajudando. Ajudando a lavar louça, ajudando a cuidar do bebê. Parece que é só a mulher que tem que lavar louça. Não, meu marido é ótimo, ele me ajuda tanto em casa. Ele tira o prato dele da mesa. Ele não deixa a toalha em cima da cama. Eu não tenho que colocar o chinelo no pé dele. Não, pois é. Nada é tão determinante assim, né? É crucial que haja essa divisão de tarefas no lar. E mais interessante, que eu acho nisso que a Naira falou, é que as mulheres que não têm essa dificuldade de ter que parar durante a maternidade, são mulheres que, na verdade, elas usam o trabalho de outras mulheres. São mulheres que, por exemplo, podem ter babás, podem ter enfermeiras, podem ter faxineiras, copeiras. Quer dizer, há um empoderamento de mulheres à custa do trabalho de outras mulheres. Isso é uma visão muito cruel que tem que ser vista. A gente tem que lançar a olhar para isso. A conversa está ótima. A gente vai voltar no próximo bloco. Agora, a gente vai obter a Grube e, no próximo bloco, não percam o Teatro Invisível. Vocês vão gostar também. A gente vai voltar no próximo bloco. A gente vai voltar no próximo bloco. A gente vai voltar no próximo bloco. Minha namorada... Minha namorada... A gente vai voltar no próximo bloco. Música Ai eu judei que nunca mais me iria entregar Que sei que jamais vou me apaixonar Pois tu sabes mesmo é me magoar Ao invés de me amar Não faz assim, tira as mãos de mim Essa brincadeira chegou ao fim Moro então, para me beijar É que eu não consigo me controlar Pois tentação, fia a perdição O teu jeito me dispara E sou nada bom no quarto, na sala, um sujeito E sou nada bom no quarto, na sala, um sujeito Na varanda, se tal, não, devia Sou nada bom no banho, um banho, um banho, um banho, um banho Baby, eu sei que tu não tens, mas baby, eu juro que eu sei Tens todos os truques de um pé A minha máscara, toda a tua fé Grande bandeira Não faz assim, tira as mãos de mim Essa brincadeira chegou ao fim Morro, vem então, para de me beijar É que eu não consigo me controlar Tu és tentação, filha, perdição O teu jeito me dispara Associação, amor, sexualidade e poder estão interligados, não é isso mesmo? Com certeza E assistindo esse momento caliente daqui da apresentação Quero parabenizar os meninos pela apresentação E de fato, porque tem a ver, olha que coisa linda Você sentir, ver essa comunicação dos corpos Os olhares E com certeza, nesse desenvolvimento da arte A sexualidade Essa sensualidade explícita Eu particularmente, eu amei, eu amo a dança Eu amo o teatro, a música E isso diz muito para a nossa felicidade A gente sabe que a dança, a música Eu costumo sempre dizer assim Brincando, mas para mim é uma verdade Se tu estás bem com o seu amor Com você mesmo Com os outros Com a sua sexualidade Se você está bem resolvido nesse aspecto Com certeza Você estará vivendo melhor com você E com as outras pessoas Então eu me relaciono muito bem Com esses três elementos Sou muito feliz assim Adoro Olha só É isso que você falou E aí, quando acontecem situações De que o homem vê aquela mulher poderosa Linda, inteligente, comunicativa E sai correndo Casa com ela Eu vou retratar uma outra situação Isso, tem essa E tem aquela que ele casa com ela Quando ele casa Ele começa a querer tirar Tudo que fez com que ele se apaixonasse por ela Exatamente isso Já houve quem dissesse Que o poder afrodisíaco Realmente exerce essa atração Então daí por que Essa grande paixão do homem pelo poder Você percebe no reino animal A espécie masculina São os que mais se enfeitam O pavão é o mais enfeitado Arara macho é o mais enfeitado Então o poder realmente tem esse lado Da sensualidade Da questão da dominação Que vem logo em seguida Mas eu tenho um amigo Um professor que é Que estuda muito essas relações humanas E ele diz o seguinte Que o homem quer o poder para exibir Para se exibir Quer o poder para conquistar E a mulher não A mulher quer o poder para exercer Então daí essa grande diferença E essa questão de ver uma mulher poderosa Uma mulher livre Uma mulher poderosa Uma mulher que se exuberou E ter o desejo dessa mulher Para depois dominar Isso deixa muito claro É muito mais apagar aquela mulher É muito mais tirar dela Aquele poder que ela alcançou Porque aquele poder não é dela Aquele poder é de um homem Ela é uma mulher Ela não tem que ter aquele poder Isso da mulher no poder É um longo aprendizado E ela nunca vai ser adequada No atual momento Nunca vai ser adequada Quando ela é forte Manda É uma sapatona É uma mal amada Você não tem Cadê seu marido Você não casou É assim Quando ela é mais doce Ela é uma frágil Ela é dominada Ela não serve para o poder Por isso Porque parece mesmo Que o poder não é adequado para a mulher E é interessante a gente ver Como a sexualidade da mulher É usada Ela é usada para dizer Para medir o índice de pobreza Ah, se tem muita gente Vamos cuidar e lacrar a mulher Porque elas é que é culpada Vamos Se o mundo está bem Aí ninguém vê Mas tudo Focaliza na mulher Para o bem E para o mal E no entanto Ela não usufrui disso Eu tenho esse olhar Sobre Os olhares Para a mulher Mas eu sou uma figura Que eu sempre gosto De ver o lado Positivo Dessa história Porque assim Nós vivemos Num mundo Que as mulheres Estão em ascensão Sim Do poder Então a gente precisa Que as mulheres Que estão nesse momento Nos assistindo Possam compreender Que esse outro olhar Ele precisa também Estar contemplando Esse olhar da mulher empoderada Porque veja Não é à toa Que nós estamos Num país Onde as mulheres Estão Né Tânia Brigando assim A gente sabe O que a mídia faz Para explorar as mulheres O que os poderes fazem Para expor A sexualidade das mulheres Mas nós também precisamos Também estar visualizando O quanto nós mulheres Quando temos oportunidades A gente faz E a gente faz bem A questão da sexualidade É uma coisa Que eu quero Que eu quero reforçar Assim Que a sexualidade Ela é usada Quando convém A sociedade Mas a própria mulher Não usufrui Ela foi sempre Reprimida Porque mulher Tem que se comportar direito Na escola Menina Tu senta direito Fecha essas pernas Que os meninos Estão ali Quer dizer Ao invés de educar Os meninos A respeitar as meninas Ele As meninas São reprimidas A se comportarem Para não estigar Os meninos Então se você Não tem Se você não Dá essa educação Desde pequeno Fica difícil você mudar A cabeça De uma pessoa adulta Ficou aqui No meu foco Minha professora Então assim Com certeza Eu defendo muito A questão da qualificação Da conscientização E a escola A família A escola Também tem um papel Fundamental Nessa questão Sexista Nessa questão Também de igualdade Entre gêneros E um dado importante Nós temos 80% dos professores No Brasil São mulheres Mas na educação infantil Você vê homem Dando aula É muito raro Você vê homem Dando aula Na educação infantil Porque todas essas funções De cuidado É delegado para a mulher Homem não E eu creio assim Que a escola Precisa desenvolver projetos A família também Porque o homem É engenharia Mulher na área da saúde De assistência social De educação Então assim Existem muitos educadores Que defendem Que o homem Vai sim Vai ser professor De educação infantil Vai cuidar de criança Nós Avanço nós tivemos Eu concordo com a Assunção Temos aqui A primeira vice-governadora Mulher No estado do Piauí Uma presidente mulher Mas nós tivemos Durante todos esses anos Apenas uma ministra De educação Durante todos esses anos Vamos Para um pequeno intervalo O debate está ótimo E aí É interessante No bloco seguinte Nós vamos Conhecer a história De uma mulher Que foi quebradeira De coco E hoje Está num altíssimo Cargo público E antes A gente vai ouvir A banda Teregrube Música 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 Para, 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 lá Tá querendo enganar, quem, meu bem Tá querendo enganar Sei que você sabe sambar também Sei que você sabe sombó Tá querendo enganar quem, meu bem, tá querendo enganar Sei que você sabe sambar também, sei que você sabe sambar Chegou na roda toda decotada, me olhou de cima e embaixo, não disse nada Acendeu o cigarro sabor canela, e eu aqui na espera E eu aqui na espera, e eu aqui na espera Tá querendo enganar quem, meu bem, tá querendo enganar Sei que você sabe sambar também, sei que você sabe sambar Tá querendo enganar quem, meu bem, tá querendo enganar Sei que você sabe sambar também, sei que você sabe sambar Chegou na roda toda decotada, me olhou de cima e embaixo, não disse nada. Acendeu cigarro, sabor canela, e eu aqui na espera. Você consegue imaginar uma mulher que nasceu no interior de União, quebradeira de coco babassu na infância, chegar ao poder? Ela hoje é a primeira senadora piauiense Regina Souza. Vamos conhecer sua história? A Mulher Poderosa, qual é o perfil para você? Qual é o perfil da mulher que está no poder? A mulher, o empoderamento das mulheres é uma luta que a gente tem. E certo, a mulher vem buscando, ocupar as quais tem, e com muita dificuldade. A gente acabou de ter uma derrota na Câmara, na questão da cota, da participação. Uma coisa tão natural que eu não entendo como é que se volta a conta, porque nós somos metade da população. Para ser uma democracia, a representação tinha que ser também metade. Por isso que a gente busca a paridade. Mas os homens acham que são donos naquele espaço. Quando eles vão votar, eles dizem, isso aqui me predifica, isso aqui tira meio espaço. Como se eles fossem a terra, fossem ficar lá para sempre. Porque é a justificativa de volta a conta, que vai dividir os espaços dos homens como se fossem teres. E não é espaço de todos, tem que ser dividido na sociedade. Então, é uma luta pelo empoderamento, é uma luta constante. Não é a questão de ser poderosa na questão da ostentação. É poder no sentido de ocupar os espaços públicos de poder. Porque as mulheres têm tanta competência, tanta capacidade, foram os homens. E têm o direito também de participar e de ocupar os seus espaços. Agora, como a cultura diz que o espaço público é bom, então tem toda essa atividade. A gente luta, a gente sentou o tempo, viajou nesse país. E por 15 votos, nós perdemos, faltaram 15 votos, que é a emenda constitucional. Então, precisamos de 308 votos. Tivemos 293. Até a gente contou se faltaram, se não estaram lá, dava para ganhar. Então, nós vamos, pronto, não tem sentido tudo, porque foi derrotada, mas nós vamos representar no Senado. E aí, a campanha vai ser muito maior, a gente vai ganhar no Senado. Aí, uma cota, não é entender os 50%, não é a paridade. Então, é uma luta que não acaba. São poucas as mulheres que conquistaram o espaço, muito mais com um atitude mais pessoal, até, do que coletivo. E a gente quer o espaço, a gente quer a mulher enquanto coletividade, enquanto um segmento social. Então, a gente precisa dessa luta mais ainda. A gente está acompanhando a conta das mulheres para se juntarem. Eu acho que a campanha foi uma coisa boa. Nós fizemos aqui, segunda-feira, o lançamento foi fantástico. A gente está querendo tirar espaço dos homens, né? A gente quer utilizar, tem até um prazo que eu gosto de dizer assim, aos homens, todos os seus direitos, nada mais. E às mulheres, todos os seus direitos e nada menos. Aí vai ficar isso, é simpático, que é o que nós queremos. Muito obrigada, eu desejo muito sucesso na sua vida pessoal. Os brinquedos da menina eu considero emburrecedores, porque de 0 a 15 anos é boneca e casinha. E dos meninos, é disso, é que ela não está brincando. Ela não está brincando, ela está sendo treinada. Isso, treinada. A verdade é essa, ela está sendo treinada para ser dona de casa, para ser doméstica, para ser do lar. Então, essa é a diferença. O menino está se divertindo. Por que não brincar com boneca? O menino está se divertindo, sonhando com avião, sonhando com viagens, sonhando com o espaço sideral. E a menina está sendo chamada para o chão. Mas eu volto a dizer, não é por isso que as mulheres não podem se exuberar. Não é por isso que a gente tem que acreditar que nós não somos vocacionadas para o poder. Como que nós vamos estar em maioria nas assembleias, nas câmaras, se nós somos minoria nas candidaturas? Gente, nós somos apenas 30% de candidatas. 70% dos candidatos são homens. Se tem mais candidato homem, não é que mulher não vote em mulher, é que não tem mulher para as mulheres votarem. Não é todo mundo que se candidata que se elege. Ainda tem a questão da mulher, na política, ela ser utilizada como o escudo do homem. Quando o homem não pode mais se candidatar, bota a mulher para se candidatar e ele fica de trás manipulando. Isso aqui é muito comum se ver na política do Brasil inteiro. Isso ninguém pode, é quase imperceptível, mas quem vê, quem tem um olhar mais perceptivo, vê que acontece muito isso. As mulheres estão sendo, quando o marido não pode, estão sendo usadas para ser manipuladas por seu marido. A questão de dizer também que a mulher só chega lá e só chega invisível porque vai trilhando os passos do marido. Esse mesmo portão de acesso beneficia os homens e beneficia muito mais. Olhe-se para a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e vejam-se quantos homens, se eles não estão na mesma proporção das mulheres, como herdeiros de grandes heranças políticas. Se eles também não são filhos de políticos. Se eles também não são filhos... E a mulher não muda o discurso dela. O discurso dela é diferente do homem, seja ela eleita por que segmento seja. A mulher está sempre preocupada com questões sociais. O homem no discurso, reparem no discurso do homem, ele está sempre prometendo construir uma estrada, construir uma escola, construir mais delegacias. E a mulher está sempre dizendo, vou melhorar a qualidade da educação, vou melhorar a qualidade da merenda escolar, eu vou melhorar a qualidade da segurança pública, eu vou trazer mais creches. Esse discurso, ele é inerente da mulher, independente de onde ela vem. Está certo que a gente precisa de mulheres que sejam mais autônomas, que elas sejam mais visíveis, que elas tenham o discurso... Mas nós estamos numa fase, é que importa ser mulher. Chegue lá, por que caminho chegar? Ela vai estar representando as mulheres. Eu sou contra dizer que tem mulher que representa mulher e que tem mulher que não representa. Nós estamos tão em minoria que todas nós temos que nos sentirmos representadas quando chegamos a esses espaços. Até porque esses espaços beneficiam muito mais os homens do que as mulheres. Por que que para nós é defeito e para eles não? Por que que para nós isso demonstra uma ausência de vocação para o poder e para eles não? E os homens têm outro portão de acesso, porque se nós olharmos as secretarias de Estado, quase todas são ocupadas por homem. Esse é um importantíssimo portão de acesso, porque lá ele desenvolve políticas públicas, ele tem acesso à mídia privilegiada, ele tem acesso à propaganda institucional. Tudo isso são fatores que mostram os estudos passivos de desequilibrar essa equação homem-mulher. O homem é dessa mesma herança, mas ele vai lá com muito mais autonomia. Eu não tenho medo de ousar. A mulher não, ela vai mais, na sua grande maioria, ela vai um pouco contida, porque aí ela começa a ser cobrada, que está faltando em casa. Não, mas aí você não estaria cobrando, você não estaria cobrando a mulher, um comportamento da mulher igual do homem? A mulher é diferente mesmo. O discurso dela é diferente, a prática política dela é diferente, porque ela é diferente, ela tem que ser igual em direitos e não em comportamento. Eu não posso exigir da mulher o mesmo discurso forte e positivo do homem, porque isso não é natural dela. Então, nós estaríamos, então, cobrando um modelo da mulher. Eu vou interromper um pouquinho. É interessante assim, que a gente precisa construir isso, esse debate, para alertar principalmente as mulheres. Aí eu vou fazer uma pergunta, Naira Pedagoga. A maioria das adolescentes que estão na sala de aula, elas não estão sonhando com o grande amor? E muitas deixam a sala de aula e deixam de trabalhar por causa desse sonho? Também, 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 por outros fatores também, né? O fato é que a escola, ela precisa atentar para isso, né? Ela precisa desenvolver projetos, ela precisa parar de segregar, ainda que de forma inconsciente, meninos e meninas. Eu vi uma pesquisa de uma professora da USP, em São Paulo, que ela pesquisou conflitos em sala de aula. E ela chegou à seguinte conclusão, de que as meninas, elas têm mais facilidade para dirimir conflitos através do diálogo. O homem ainda é aquele famoso, te pego lá fora. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa se alertar. A escola precisa parar para isso. A família também. As mães precisam estar se policiando e percebendo que filhos que elas estão entregando para a sociedade. Que filhos que elas estão formando. A outra questão importante nessa pergunta que a Norma faz é assim. As mulheres, as meninas, elas chegam sim a abandonar a escola, muitas vezes, com a gravidez precoce. Outras vezes, é porque são meninas que estão na sala de aula e elas não estão se sentindo na sala de aula. Não tem algo atrativo. E isso, eu costumo dizer, que a culpa não é só do professor. Nós, hoje, precisamos fazer uma viagem no sistema, na metodologia que o ensino traz para essas crianças. Nós precisamos ter atrativos. E os atrativos que nós viemos a ter, sobretudo, no olhar da escola pública, da escola pública, nós precisamos compreender que a gente precisa trabalhar algo diferente. Eu defendo isso. A escola que nós temos hoje é uma escola que, infelizmente, muitas vezes, sobretudo a escola pública, eu quero trazer para isso, eu defendo a escola pública de qualidade, onde o povo que está lá... Ah, mas o menino não tem interesse. Que história é essa que o menino tem interesse? E o que é que a escola está trazendo de atrativo para que essas crianças, de fato, se percebam dentro da sala de aula? Eu faço esse debate. Sabe? A maioria dos professores que dão aula na escola pública não tem seus filhos na escola pública. Você sabe por que não tem? Porque eles sabem que a escola pública não está preparada para dar uma educação de qualidade. Quero agradecer a nossas convidadas pelo rico debate sobre a mulher no poder. Tânia Mendes, doutora Margarete Coelho, Assunção Aguiar e Naira Moura. O poder não é causa, é consequência de atitudes, da cultura, de comportamentos aprendidos, muitas vezes a longo prazo. É sorte para pouquíssimas mulheres, é preparação e exercício árduo para outras, mas para a grande maioria ele não existe. Mas uma mudança de atitude de nós, mulheres, pode mudar essa realidade. Afinal, nós temos capacidade, inteligência e talento. A gente vai ouvir a banda Teregrube. Sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba muito amado que de mim Sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba muito amado que de mim Gostar de samba muito amado que de mim Gostar de samba muito amado que de mim Mas quando eu vi bater o tamborim Não quis mais saber de tia-tia-tia Pra rock twist ela diz não O que gosta mesmo é de sambô Sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba muito amado que de mim Sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba muito amado que de mim Mas quando eu vi bater o tamborim Não quis mais saber de tia-tia-tia Pra rock twist ela diz não O que gosta mesmo é de sambô Sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba muito amado que de mim Mas sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba mas um dia vai ter fim Paralara, paralara, paralara 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 Um atchete Mas quando a gente bateu pra morir Tchigintim Tchá 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 Pra rock twist ela diz não O que gosta mesmo é de sambô Sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba muito amado que de mim Mas sambô, sambô, não descanso Ficou zangada quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Gostar de samba mas um dia vai ter fim Gostar de samba Vamos agora conversar com Roraima No quadro Meu Olhar Cultural Tere é de Terezinha e Grube é de pegada E aí, como é que começou essa pegada? Então, a ideia da Terezinha e Grube é trabalhar o samba rock no Piauí Essa ideia maravilhosa criada pelo grande Jorge Beijó E aqui a gente sofre as nossas influências, nosso sotaque, nossa linguagem E está acontecendo de forma bem interessante a Terezinha e Grube Pois é, eu assisti o show em período de segundo E uma das coisas que eu gostei muito foi você dar uma nova roupagem Para as músicas do Raimundo Saldado Como é que foi isso? É, o Raimundo Saldado é uma figura que todo mundo admira Todo mundo tem uma admiração pelo grande Magstar Raimundo Saldado E assim, a gente teve um certo trabalho com ele Ele em vida, fizemos algumas coisas com ele e tal E resolvemos homenageá-lo, de certa forma Fazendo o medley dos trabalhos dele, as três músicas dele Dentro do CD da Terezinha e Grube Que a gente já está aí para lançar a qualquer momento E da mesma forma a gente trabalha as outras músicas A ideia da Terezinha e Grube é exatamente essa Além das nossas músicas, né? Trabalhar os arranjos de outras grandes pérolas Que a gente tem aí para ser mostrado, para ser tocada Você sempre lançou talentos novos, né? Acho que perdeu a conta, né? É, eu acho que é interessante A gente sempre está apontando, mostrando Trazendo alguém que... Todos os dias surge gente com novos talentos, né? Novos talentos todos os dias surgem em Terezinha E é bacana, quem puder fazer isso, trazer E apontar, mostrar, né? Lançar E é isso, o papel que é interessante cada um fazer E a gente procura fazer isso Então, apresentar a banda, né? E continuar tocando para a gente Então Lá no começo Pé de Ferro, Bebeto Aqui no Contrabaixo, o João Paulo Araújo Prazer, João Paulo E o Luiz Adriano Trombone Na verdade, aqui é uma formação quarteto, né? Porque a Terezinha e Grube Ela completa Ainda tem mais... Tem a guitarra Tem uma vocalista Que é a Amanda Santana Tem... Quem mais? Tem o Arnaldo Na percussão Enfim Aí a gente sempre procura também Dar essa flexibilidade para a banda Para atender alguns eventos Que exigem uma formação menor E de certa forma assim Adequar a todos os trabalhos E a gente trabalha durante o ano todo Então vamos lá De Terezinha e Grube Quando chega Você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando chega Quando chega Você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Vou abraçando você Vejo seu jeito de olhar Dou mais um passo a frente Pra nós dois se agarrar Vou abraçando você Vejo seu jeito de olhar Dou mais um passo a frente Pra nós dois se agarrar Deixa a Luquinha chegar Deixa a Luquinha chegar Deixa a Luquinha chegar Deixa a Luquinha chegar Toda tardezinho eu saio Vou pra rua passear Me sento no banco da praça Esperando pro Naná A Belinha tá de olho Começando a se vigiar Deixa a Luquinha chegar Deixa a Luquinha chegar Deixa a Luquinha chegar Deixa a Luquinha chegar Quando eu chego numa peste Não vejo você chegar Meu coração fica triste Me dá vontade de chorar Todo mundo está dançando Só eu que não posso dançar Todo mundo está amando Só eu que não posso amar Só vejo a velha falando Deixa a Luquinha chegar 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 Naná Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora a festa vai começar E nós vamos se amar Até a madrugada chegar Agora a festa vai começar E nós vamos se amar Até a madrugada chegar Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Você gosta de mim Tudo entre nós não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora a festa vai começar E nós vamos se amar Até a madrugada chegar Agora a festa vai começar E nós vamos se amar Até a madrugada chegar No próximo programa vamos falar sobre jovens Os jovens de hoje são antenados E vi respostas e situações para nossa página no Facebook Acesse nosso site e participe das enquetes Até o próximo Sobre o projeto Ela é uma mulher como eu 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 A nossa sintonia é viver Mantares 800 A rádio que escuta você Só toca a música da boa Informando e educando as pessoas A educação é um caminho cheio de oportunidades Só ela pode levar você mais longe E o Enem abre as portas desse caminho Abre as portas para você avançar Sem educação tudo parece mais difícil